Você vai ver agora como uma família inteira se envolveu numa série de crimes graves, como tráfico de drogas e de armas. De dentro da cadeia, usando o celular, o pai dessa família passava ordens para a mulher, as filhas e os gêneros. Por celular, de dentro da cadeia, bandidos negociam maconha e cocaína. Eu vou mexer com drogas. Depois, a conversa é por torpedo, aquela mensagem de texto enviada pelo telefone. Eles comentam a chegada de 50 quilos de maconha. É mais uma forma de tentar se comunicar, tentando ludibriar a interceptação de sinais. Esta semana, cinco integrantes dessa quadrilha foram presos em Mato Grosso do Sul. Outros quatro já estavam na cadeia. E esse não é um bando qualquer. A maioria dos criminosos é da mesma família. O chefe, segundo o Ministério Público, é José Cláudio Arantes, o tio Arantes. Preso por assassinato, roubo e tráfico de drogas. Ele controlava tudo da cadeia. E a mulher, que estava livre até segunda-feira passada, ajudava. Nesta conversa, o casal discute a devolução de maconha comprada no Paraguai. Em maio de 2006, quando houve várias rebeliões simultâneas em São Paulo, Tio Arantes comandou um motim violento na Penitenciária de Segurança Máxima de Campo Grande. Há cerca de um mês, Tio Arantes foi transferido para esta cela, na Colônia Penal Agrícola de Mato Grosso do Sul. Aqui, ficam os presos com direito ao regime semiaberto. Durante o dia, eles trabalham em plantações. Dos 47 anos a que foi condenado, Tio Arantes já passou 25 na cadeia. As duas filhas do chefe da quadrilha são casadas com dois traficantes, que também estão presos. As investigações mostram que os genros de Tio Arantes participavam dos negócios criminosos da família. Luiz Carlos dos Santos e Antenor Neto foram flagrados negociando revólveres, pistolas e duas metralhadoras como esta, ponto 30. E é utilizado pelas facções criminosas para conter o avanço de veículos blindados da polícia, bem como praticar qualquer tipo de assalto a veículos blindados. Os criminosos falam que a arma é anti, ou seja, antiaérea. Ela tem dois, ponto 30. Ela é anti mesmo? Eu sei, é anti, é anti, eu sei. Tá lá em cima, lá. Tem as duas lá. Segundo os genros de Tio Arantes, as metralhadoras saem de Honduras, entram ilegalmente no Brasil e são retiradas no Amazonas. Mas você vai pegar lá? Tá, e até onde que é? Lá em Manaus. Então, mas e o preço? Olha, 17 cada uma. Se você descer por rio ali com a RJ ou para a SP, entendeu? Você vai pegar de 35 a 50 nelas. Luiz Carlos dos Santos ainda foi flagrado quando planejava o assassinato de uma autoridade. O criminoso fala com a mulher, filha de Tio Arantes. Eu vou mandar uma mensagem agora. Eu vou mandar uma mensagem. O torpedo era esse. Uma ordem para matar o diretor do presídio de Dourados, onde Luiz Carlos estava preso. O bandido escreve que é preciso saber a placa do carro do diretor. Mas o plano foi descoberto a tempo. As pessoas que investigam como nós, detêm determinados softwares que são capazes de identificar essas tecnologias e interceptar sinais. Isso também tem valor legal porque é feito também com autorização judicial. O diretor do presídio de segurança máxima aqui de Dourados tem fama de ser linhadura. Para ele, bandido tem que ser tratado como bandido. Lá dentro, quem faz parte de facção criminosa fica isolado de outros presos. Por telefone, o diretor do presídio disse que não vai se intimidar. Sempre está aparecendo coisa desse tipo aí. Tio Arantes e os genros dele estão isolados no presídio de Dourados. Devem ser transferidos em breve para a Penitenciária Federal de Campo Grande. Pelos crimes que cometeram dentro da cadeia, os três podem ser condenados a mais 85 anos de prisão cada um. A investigação entra agora numa segunda fase. O problema não é saber se existe uma organização. O problema é saber que tamanho que está essa organização e qual é o papel da fronteira com o Paraguai e com a Bolívia no fortalecimento dessas facções em outros estados. A gente está trabalhando com a Bolívia e com a Bolívia no instructor. Então, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti